Prefeitura e moradores da Vila Fraternidade não chegam a um acordo sobre o destino do antigo posto de saúde do bairro. A construção do novo está atrasada e o velho, que está desativado, virou mocó. No começo da reunião, o arquiteto da Secretaria de Saúde já deu a notícia que os moradores da Vila Fraternidade não queriam ouvir. O projeto arquitetônico da nova UBS do bairro não foi entregue pela empresa Sartori Silva de Cascavel. O prazo era 18 de novembro. Assim, não é possível fazer os projetos complementares. A prefeitura autuou a vencedora da licitação, mas alega que romper o contrato significaria atrasar ainda mais o processo. Contratar outra empresa para demolir o prédio antigo também está fora de cogitação. É um custo elevado, vou ter que entrar em licitação para fazer essa demolição. O ideal é que seja feito tudo isso junto, porque eu faço uma licitação só de demolição e construção da unidade, o que gera um desconto muito maior na licitação. Levando em consideração os prazos legais, a Secretaria de Saúde acredita que a obra da nova unidade de saúde só deve começar daqui a sete meses e deve levar outros sete para ser concluída. Há mais de cinco anos, os moradores da Vila Fraternidade pedem uma nova unidade básica de saúde. O antigo prédio ainda era feito de madeira e estava sendo devorado por cupins. A estrutura estava ultrapassada. Em outubro de 2012, o posto foi desativado e os serviços acumulados na UBS da Vila Ricardo. Mas, como não houve a demolição, o terreno virou mocó. Segundo vizinhos, o consumo de drogas e a prostituição são frequentes no local. Diante dos problemas apresentados, o secretário de saúde se comprometeu a tomar medidas paliativas até que a obra comece. A nossa proposta seria do diretor estar indo lá na unidade, vendo quais são as necessidades de retirada de alambrado, de banco, fazer algumas adequações. E solicitaremos também a guarda municipal que faça a ronda no local, periodicamente. A comissão de moradores saiu da reunião insatisfeita. Eu esperava que a coisa fosse mais rápida, eu esperava que essa construção já fosse iniciar logo. É muito tempo para quem já está desde 2008 com um projeto na mão, um sonho de uma comunidade na mão e nada acontece. Porque entra perfeito, sai perfeito, é engavetado, nós começamos do zero e chegamos num ponto que não dá mais para suportar. Obrigado. Obrigado.